Em encontro com o presidente Michel Temer e ministros, empresários demonstram confiança no governo. Em reunião com o chanceler do Paraguai, ministro das Relações Exteriores, anuncia acordos nas áreas de transporte e infraestrutura. Perigo no céu, os riscos de incêndio e até acidentes aéreos oferecidos pelos balões. E ainda, a importância do teste do pezinho para a saúde dos recém-nascidos. E as iniciativas sustentáveis que atraem turistas e geram bons negócios no Rio de Janeiro. O Jornal NBR está no ar. Boa noite. A retomada do crescimento econômico e a volta da confiança do empresariado no país foram temas de uma reunião no Palácio do Planalto nesta quarta-feira. O presidente em exercício, Michel Temer e ministros falaram e ouviram as opiniões de empresários de vários setores. Esse afinamento da equipe econômica que existe nesse momento. E a vontade do Congresso realmente de estar reunido fazendo as mudanças necessárias propostas por essa equipe econômica. Isso nos deixa muito confortáveis e muito esperançosos. Foi com esse tom que cerca de 200 empresários, representantes de mais de 20 mil entidades de diversos setores da economia, deixaram o Palácio do Planalto depois do encontro com o presidente em exercício, Michel Temer, e ministros do governo. Eles demonstraram confiança nas medidas que vêm sendo adotadas pelo Executivo. Nós queremos demonstrar ao presidente Temer que nós estamos dando esse voto de confiança para que ele consiga orientar a sua equipe econômica para a retomada do crescimento. Os empresários também fizeram sugestões para ajudar na retomada do crescimento. Não o aumento de impostos, a redução de juros, o crédito, o desengessamento dos investimentos em infraestrutura e a questão de crédito à exportação, estímulo à exportação. O secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos da presidência, Moreira Franco, destacou a unidade da equipe econômica, a aprovação pelo Congresso de medidas apresentadas pelo Executivo e reafirmou o esforço para acelerar as concessões. E vamos encontrar soluções não inovadoras, mas vamos buscar as experiências que dêem dado certo. Já deram algumas no Brasil e muitas no mundo, com regras, com normas, com decisões que nos levem a ter uma parceria produtiva que possa nos gerar emprego. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços destacou a necessidade de destravar o setor produtivo e apontou quatro pontos de atuação do Ministério para melhorar as condições da área. Desburocratização, redução de custos, produtividade e investimentos. São quatro temas que nós já estamos com a nossa equipe debruçados sobre eles. Com menos burocracia e custos mais baixos, é possível produzir muito mais e melhor. O ministro da Fazenda afirmou que desde o diagnóstico da situação econômica do país, já estão sendo tomadas medidas concretas, como a proposta de limitação de gastos públicos e a priorização do projeto de governança para estatais e fundos de pensão. Tudo para permitir o crescimento sustentável nos próximos anos. Segundo Meirelles, os resultados já começam a aparecer. É um novo discurso, é um novo país e já começam a se ver os resultados. Eu não tenho a menor dúvida de que no momento em que tudo isto tenha o curso normal, seja aprovado pelo Congresso Nacional todo esse conjunto de medidas e as decisões políticas fundamentais, eu não tenho dúvida de que nós chegaremos nos próximos trimestres a retomar um crescimento do Brasil de uma forma e um ritmo que pode surpreender. O presidente em exercício foi o último a falar nesse dia de casa cheia no Palácio do Planalto. Michel Temer agradeceu o apoio das lideranças, disse que vê confiança e esperança entre os empresários e afirmou que ele e sua equipe estão trabalhando duro para entregar resultados positivos para o país. Em qualquer casa, se você ganha um e gasta dois, num dado momento, você precisa parar, fazer alguns sacrifícios para retornar a gastar apenas um. O Brasil está nessa situação. O Brasil ganha um e gasta mil. Por isso que a limitação de gastos, que será revisada apenas em função da inflação do ano anterior, a cada ano que passa, é que nos permitirá, exato e precisamente num dado momento, que venhamos a gastar um novamente e arrecadar um. Michel Temer também destacou o papel da iniciativa privada para a retomada do crescimento econômico e geração de emprego e renda no país. Os senhores querem que o Brasil cresça. Não se trata apenas de pretender que a sua empresa cresça. Mas é a convicção mais absoluta de que, se os senhores crescerem, o Brasil vai crescer. E é esse o trabalho que os senhores vão fazer. Bom, pegando como gancho esse encontro do presidente Michel Temer com os empresários, eu vou falar aqui, com a ajuda do nosso telão, do crescimento da produção industrial no mês de abril em relação a março. Os números são do IBGE e teve crescimento em 5 de 14 localidades pesquisadas. Destaque, então, para Pernambuco, que teve um crescimento de 10,2% e São Paulo, com um crescimento de 2,6%. Esse crescimento em São Paulo é pequeno, mas é importante, já que é o estado mais industrializado do país. Tem também o IPCA de maio, que teve uma variação para cima, 0,78%. Mas no acumulado do ano, o IPCA está menor do que o mesmo período do ano passado. De janeiro a maio de 2016, 4,05%. De janeiro a maio de 2015, 5,34% no IPCA. E o Brasil e Paraguai assinaram hoje dois acordos para ampliar a relação entre os dois países. Um deles no setor aéreo. O outro prevê a construção de uma ponte sobre o rio Paraguai. O primeiro acordo assinado pelos ministros das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, e do Paraguai, Eladio Loizaga, foi para facilitar o fluxo de passageiros e cargas entre os dois países. Eles também firmaram um documento para a construção de uma ponte internacional sobre o rio Paraguai, entre as cidades de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. Segundo os chanceleres, a obra vai gerar desenvolvimento para toda a região. Este acordo que acabamos de subscrever, estamos seguros que servirá para desenvolver toda essa zona e poder ahorrar o tempo e ter maior competitividade em tudo o que implica a produção tanto do Brasil como da produção do nosso país. A integração física com o Paraguai vai ajudar a integração dos nossos dois países e também ampliar a conexão interna dentro do Mercosul e do Mercosul com o resto do continente sul-americano. Segundo José Serra, os ministros também avançaram nas conversas sobre a construção de uma hidrovia entre os dois países, discutiram medidas de combate ao contrabando e reforço da segurança nas fronteiras e falaram sobre possibilidades de acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Em declaração aos jornalistas, o ministro das Relações Exteriores também destacou a importância do Paraguai como parceiro comercial do Brasil. O Brasil é o principal destino das exportações paraguaias e o principal fornecedor de produtos estrangeiros. Em 2015, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a 3 bilhões e 300 milhões de dólares. O Brasil é o segundo maior investidor no Paraguai e muitas empresas brasileiras têm investido no país, no Paraguai, nos últimos anos. Eu creio que logo, logo o Brasil será o primeiro em matéria desses estoques de investimentos no país vizinho. Dois bilhões de trabalhadores brasileiros ainda não sacaram o PIS-PASEP referente ao ano de 2015, mas esse pessoal ainda tem tempo. O prazo para retirar o dinheiro termina no dia 30 de junho. O abono, equivalente ao valor de um salário mínimo, pode ser sacado nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Os benefícios, que ainda não foram retirados, somam 1 bilhão e 700 milhões de reais. A possibilidade de cobrança extra de franquia para a internet fixa vem causando polêmica. Por isso, a Anatel vai realizar uma consulta pública por 60 dias para que a população possa se manifestar sobre o assunto. A agência informou também que fará reuniões públicas com especialistas antes de qualquer decisão definitiva do Conselho Diretor. Vale lembrar que continua em vigor, por prazo indeterminado, a medida cautelar da Anatel que proíbe qualquer cobrança extra após o término da franquia de internet contratada pelo consumidor. Sabe aqueles balões que geralmente aparecem no céu nesta época de festas juninas? Pois é, eles representam uma ameaça para o tráfego aéreo e também podem provocar incêndios. E para sugerir ações que reduzam esses riscos, foi criado um grupo de trabalho com representantes do setor aéreo. Os balões do tipo Junino, não tripulados, não são detectados por radares e dificultam o trabalho de pilotos e controladores de voo. E para definir ações e preservar a segurança do espaço aéreo, foi criado um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Aviação Civil, que reúne representantes do setor. Nós estamos buscando ações conjuntas no sentido de haver uma campanha de conscientização, mostrando que o balão é um perigo à aviação. Ações de divulgação também nos meios próprios, que são os notantes, que são avisos aos aeronavegantes. Vamos trabalhar também com ações de orientação às forças de segurança estaduais, que são as forças que vão fazer a fiscalização, são as polícias estaduais que vão fazer a fiscalização e o monitoramento dos balões. Só neste ano, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica Senipa já detectou 143 balões no espaço aéreo, a maioria em São Paulo, seguido do Rio de Janeiro e Paraná. Em 2015, foram registrados no país 325 casos e 335 em 2014. Pela legislação ambiental, fabricar, vender, transportar e soltar balões que possam provocar incêndios é crime. A pena vai de multa à detenção de 1 a 3 anos. Qualquer pessoa pode denunciar a prática. Basta preencher a ficha de notificação pelo site do Senipa. Olha só o tamanho desse balão. Ele foi apreendido numa operação um mês passado. Tem cerca de 20 metros de comprimento. É até maior do que o caminhão aqui do Corpo de Bombeiros. Mas o risco desse tipo de atividade não é só para as aeronaves. Em 2015, foram registrados mais de 50 incêndios aqui no estado por causa dos balões. Fomos até o quartel do Corpo de Bombeiros de São Paulo para ter uma ideia da potência da chama que mantém o balão voando. Esse pedacinho queima por vários minutos. O que não pensar de várias tochas dessas em sequência. E imaginar que alguns usam até botijão de gás para manter a chama acesa. Qual o benefício para a sociedade da prática de soltar balão? É alguma coisa tradicional que veio das origens? Pode até ser. Mas hoje em dia não dá para a gente ter, perante tamanha evolução que a gente tem nas cidades, dos aeroportos, essa prática ainda. Então, dessa forma, a gente precisa acabar com isso. É a ajuda das pessoas e também das próprias autoridades, pegando firme nos processos e punindo os responsáveis. O calendário do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, está mantido. A afirmação é do ministro da Educação, Mendonça Filho. Ele falou durante a cerimônia de posse da Secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. A nova titular da CKD atuava no Ministério do Planejamento, mas já trabalhou no Ministério da Educação. Em seu discurso de posse, Ivana de Siqueira ressaltou o compromisso com programas sociais e com a diversidade. Meu compromisso à frente da CKD é, em primeiro lugar, fortalecer, ampliar os canais, as redes, as parcerias estabelecidas com os diversos segmentos sociais que compõem essa pauta. Em segundo lugar, avaliar, redimensionar as políticas educacionais que estão sob a responsabilidade da CKD, sempre na perspectiva de garantir os avanços que foram conquistados. Durante a posse, o ministro da Educação falou sobre programas como o Exame Nacional do Ensino Médio e Universidade para Todos. Mendonça Filho afirmou que vai manter o calendário original do Enem e anunciou ainda o aumento do número de vagas do ProUni para o próximo semestre. A gente tem aí a oferta de cerca de 125 mil vagas para esse segundo semestre, que é um número superior ao que foi ofertado no mesmo segundo semestre do ano passado. Então, houve um crescimento do número de vagas ofertadas dentro do ProUni, no programa ProUni, e nenhuma intercorrência, nenhum fato relevante que venha a prejudicar ou alterar o nosso compromisso de preservação do ProUni, que é um programa e um projeto de sucesso. Famílias de Palmeira de Goiás receberam hoje 480 moradias do Minha Casa Minha Vida. São quase 2 mil beneficiados com renda mensal de até R$ 1.600. Eles fazem parte da faixa 1 do programa. As casas da segunda etapa do residencial Maria Pires Perilo contaram com investimentos de quase R$ 27 milhões. Desde 2003, o programa Minha Casa Minha Vida já investiu R$ 19 bilhões em Goiás. Um exame obrigatório e que pode evitar problemas graves de saúde é o teste do pezinho. Realizado em recém-nascidos, ele é feito de graça no Sistema Único de Saúde. O choro do Danilo aperta o coração da Juliane. Mas a mãe quer ter certeza de que está tomando todos os cuidados para que ele cresça com saúde. E o teste do pezinho é fundamental para isso. Previne muitas doenças, né? A gente descobre antes e se tiver alguma coisa errada, a gente já trata. A gente fica com medo, né? De descobrir qualquer coisa mais grave, mas melhor fazer, né? O teste do pezinho identifica algumas doenças graves que podem levar a problemas mentais e até mesmo à morte, mas que podem ser prevenidas e não deixar nenhuma sequela para o bebê. Entre as doenças que podem ser encontradas estão hipotireoidismo congênito e doenças falciformes, como a anemia. O ideal é que o teste seja feito entre o terceiro e o quinto dias de vida do bebê. Pode ser feito depois dos sete dias, em qualquer época. Se depois dos três meses, ou até antes para hiperplasia adrenal, hipotireoidismo, depois dos três meses, a criança já pode ser sequela quando o tratamento é tardio. O teste do pezinho, que é obrigatório no Brasil, está disponível no Sistema Único de Saúde. No ano passado, mais de 85% das crianças nascidas fizeram o exame. Se no resultado for identificada alguma alteração, o SUS entra em contato com a família para começar o tratamento. A equipe de saúde resgata essa família, esse bebê, para fazer o tratamento em tempo oportuno, para evitar as sequelas daquela alteração que possivelmente pode ter tido no exame. Economia com as diárias e preocupação com o meio ambiente. Essa prática está atraindo cada vez mais turistas que vão ao Rio de Janeiro. Para estimular o setor, o Ministério do Turismo lançou esta semana o Guia Turismo e Sustentabilidade. Mesmo em dias nublados, a vista desse hostel no Rio de Janeiro impressiona. O Mar do Leme está logo adiante, sem prédios e construções na frente para atrapalhar. Quem acha que se hospedar aqui é uma fortuna, se impressiona ainda mais. As diárias variam entre 35 e 160 reais. O hostel fica localizado no Morro da Babilônia e atrai turistas de todos os cantos do mundo. O nosso diferencial, além da vida local, tipo uma vida própria e diferente do Rio de Janeiro lá de baixo, é o custo-benefício e a pessoa ainda assim pagando um pouco menos, ela consegue curtir tudo o que o Rio de Janeiro tem para oferecer. O que também tem chamado a atenção dos turistas é a preocupação com o meio ambiente. Tudo no hostel é pensado para gerar o menor impacto possível. A prioridade é para lâmpadas LED mais econômicas, madeira só de demolição ou reflorestamento. Até a decoração segue o estilo do reaproveitamento de materiais. Mas o destaque mesmo é na geração de energia. A visão sustentável acabou permitindo uma redução de custos. Eu tenho 20 painéis e eles me geram 75% de economia. Isso em reais dá mais de 500 reais. Então, em um ano, são 6 mil reais. Quando a energia produzida pelo sol é maior que o consumo, o que sobra é jogado na rede elétrica. E o hostel fica com bônus para usar nos dias de tempo fechado. E até em dia de chuva, o hostel aproveita para economizar. Tem um galão ali que tem capacidade para mil litros de água. 15 minutos de chuva já são suficientes para enchê-lo. A água é utilizada para lavar a área externa e também para aguar as plantas. E não é só isso. Aqui embaixo tem uma cisterna com capacidade para 10 mil litros de água. E é utilizada em caso de emergência, se faltar água na rede. São medidas que ao longo do tempo você vai tomando e o retorno é impagável. Para ajudar outros empreendimentos do setor turístico a adotar práticas mais sustentáveis, o Ministério do Turismo lançou um guia na internet com informações sobre o uso eficiente da água e da energia. E dicas para reduzir o desperdício e descartar o lixo de maneira menos poluente. Ele traz dicas tanto na área ambiental quanto na área econômica, sociocultural e política institucional. Ele tem a intenção de orientar os prestadores de serviço como adotar práticas mais responsáveis no setor. O guia também fala sobre a sustentabilidade sociocultural, que é a integração da comunidade com os empreendimentos turísticos. O hostel da Babilônia sabe bem o que é isso. A comunidade em si já tem vida própria, então a gente tenta indicar para os hóspedes coisas para se fazer dentro da comunidade. Desde que seja a compra de um pão na padaria local, os bares, os restaurantes, tem como almoçar, jantar, comer uma pizza, açaí, japonês. Então as pessoas que estão interessadas realmente em conhecer a vida local, elas conseguem ficar na comunidade e fazer tudo por aqui. O foco na sustentabilidade gera publicidade positiva e o hostel já ganhou vários prêmios por causa da boa avaliação que recebeu dos turistas. O argentino Daniel é um deles. Já é a sétima vez no hostel e ele afirma que todos saem ganhando quando o assunto é o cuidado com o meio ambiente. Eles, ao baixar o custo da sua eletricidade, também baixam o custo para alugar. Acho que é bom, beneficioso para os hóspedes também. Agora o revezamento da tocha olímpica pelo Nordeste. A chama dos Jogos Rio 2016 está no Ceará e nesta quarta-feira passou pelas cidades de Calcaia e Tapajé, Irauaçuba, Forquilha e Sobral. Amanhã o fogo olímpico continua no Ceará. Vai ser recebida pelos moradores de Massapê, Granja, Camusim e Barroquinha. E depois chega ao estado do Piauí. A primeira parada por lá será na cidade de Parnaíba. E uma última informação, o Banco Central manteve os juros em 14,25% pela sétima vez seguida. Com essa informação, terminamos o Jornal NBR. Jornal NBR fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri